A verdade é que eu nem ligo se faz chuva ou se faz sol Se é segunda ou domingo o resultado do futebol Eu só queria que você soubesse que a gravidade do meu mundo é você Nem ligo se eu tiver que acordar cedo, se eu sair na rua e chover Se não acontecer como eu planejo, se eu me atrasar mesmo que sem querer Eu só queria que você soubesse que a minha vida é muito, muito melhor com você Eu só queria que você soubesse Eu só queria que você soubesse A verdade do que eu sinto com você A verdade do que eu sinto com você E aí, já voltamos, aqui estamos de volta com o nosso vitrine, com essa super entrada aí da Vika Primeiro, Vika, seja muito bem-vinda Obrigada, Amanda, pelo convite de estar aqui mais uma vez Imagina, é um prazer te receber e tem muitas novidades vindo por aí A Vika vai contar pra gente hoje, é isso mesmo? Sim, tem bastante coisa acontecendo na minha carreira Muita coisa legal aconteceu no ano passado também Eu acho que vale a gente comentar Falar das músicas, né? Porque muita gente talvez não conheça ainda as músicas Então eu acho super legal sempre contextualizar Contar um pouquinho da minha história E deixar o convite pras pessoas acompanharem o meu trabalho nas redes sociais Isso aí, então pra gente começar Vamos começar aí pelo mais recente, né? Você aí vai participar de uma gravação com... Que nem eu comentava com a Ayumi, né? Principalmente pros artistas Você conhecer uma pessoa que é destaque, que trabalha ali na mesma área Que você é muito bacana Então você agora, né? Tá prestes aí a gravar um material junto com o Oswaldo Montenegro Conta pra gente como que aconteceu isso Exatamente, eu recebi... Na verdade foi assim Eu participei de um concurso Que foi aberto nas redes sociais do próprio cantor Oswaldo Montenegro Ele tava procurando um artista pra gravar um álbum completo com ele Dez videoclipes E dar uma nova cara pro trabalho dele E eu resolvi participar Fiz uma interpretação da música Intuição Uma canção de composição dele E do Ulisses Machado E aí o júri me escolheu entre os dez finalistas E o resultado saiu no dia 15 de janeiro E em breve eu vou estar com ele Vou gravar várias canções com ele lá no Rio de Janeiro Vai ser uma experiência incrível pra mim Ele, além de ser compositor, cantor Ele tem toda uma história também Com o cinema e com as produções de videoclipe Com as ideias, com poemas, poesia Então é muito além da música Vai ser uma experiência surreal pra mim poder participar disso E como que tá a expectativa? Tão ansiosa já? Olha, já fiquei bastante ansiosa Agora já tô mais tranquila Mas com certeza eu vou ficar bastante ansiosa Quando chegar perto assim De acontecer, de viajar, de estar lá com ele É, mas faz parte, né? Eu acho que essa sensação, né? A gente brinca, né? Que a gente tem que aproveitar o caminho também Então essa sensação, essa euforia Essa euforia é muito boa Antes da gente entrar ao vivo Antes da gente ir subir no palco E começar um show Sempre tem essa ansiedade, né? Esse friozinho na barriga E é o que move Eu acho que essa adrenalina que é o legal, né? A gente diz que quando acaba o frio na barriga Não tem mais sentido, né? Exato, exato Você comentou então que teve uma música ali Que foi a que você interpretou E foi a vencedora desse concurso Exatamente Você consegue colocar um trechinho dela Para a gente conferir? Essa música se chama Intuição E a mensagem dela é uma metalinguagem Porque ela fala da própria canção E a maneira que a música é capaz De explorar os nossos sentimentos É assim, ó Canta uma canção bonita Falando da vida em ré maior Canta uma canção daquela De filosofia em mundo bem melhor Canta uma canção que aguente essa palavra E a gente bate o pé no chão Canta uma canção daquela Pula da janela Bate o pé no chão Sim, sim, o compromisso estreito de falar perfeito Coerente ou não Sim, o verso estilizado O verso emocionado Bate o pé no chão Muito bom! Não foi a vencedora do concurso à toa, né gente? A gente percebe Obrigada, Amanda Muito bonito, Vika A Amanda já suspeita, não vai A Vika aqui, para o pessoal de Cascavel Eu falo, né? Até a gente tem outro destaque Para comentar Que a Vika foi indicada, inclusive Para o prêmio Multishow Então quando a gente fala assim Ah, não é só a Vika Cara, a Vika está representando o Cascavel Isso não é de hoje, né? Exatamente Eu comecei na música Há muitos anos atrás Canto desde os 10 anos de idade Assim como a Yumi Não sei quantos anos a Yumi tem? 11, olha só A Yumi começou antes que eu, então Eu comecei com 10 anos E fui evoluindo Fui aprendendo Tive várias experiências com banda Cheguei a viajar Mori uma temporada em São Paulo Para gravar as minhas canções Numa gravadora Agora sou, novamente, artista independente E estou traçando o meu próprio caminho E fico muito feliz com o apoio Da nossa querida cidade, Cascavel E fiquei muito, muito contente Com essa indicação Para representar o Paraná No prêmio Multishow Com a minha canção romântica de mais Que foi a canção que a gente fechou O bloco anterior do programa Então é sempre um passo a mais Que a gente vai dando Sempre fazendo tudo com muito carinho E muito amor É, e quando a gente faz Aquilo que a gente gosta Que a gente faz com amor Com carinho Já é gratificante Agora quando você recebe O reconhecimento Você percebe esse reconhecimento Porque olha as indicações Participa dos concursos E não só nas premiações Amanda Eu recebo muitas mensagens Muito tocantes Muito bonitas Das pessoas falando Como a minha música Impacta na vida delas Sabe, eu acho que esse é o mais emocionante Chegar até as pessoas mesmo É, porque o seu estilo musical Tipo, as letras Elas contam uma história Elas envolvem Então eu acho que isso que gera Um vínculo ainda mais forte Com quem ouve, né É, eu gosto muito de falar da vida Trazer reflexões Falar de amor também, né Nesse último ano Eu lancei o EP que se chama Entrega Que tem quatro canções minhas E uma é a romântica de mais E todas as canções Tem essa temática voltada Pro lado mais romântico Então eu gosto de ir mesclando Os assuntos nas minhas músicas Mas falar da vida É uma coisa que eu gosto muito Assim como Osvaldo, né Falar da vida em ré maior E muitos tons É, e você comentou com a gente Que o ano passado Foi um ano muito marcante Porque muitas coisas Aconteceram em 2023 Inclusive o lançamento De um novo EP, né Exatamente Foi esse EP que eu trabalhei Durante o ano Eu lancei três canções Como singles E aí veio a canção Pra fechar Que foi a Eu só queria que você soubesse Que eu comento aqui Um trechinho E todas as músicas Vieram acompanhadas De audiovisual No YouTube Então a gente tem os videoclipes lá Pra quem quiser assistir também O último videoclipe lançado Foi produzido aqui em Cascavel Pela Cavaleiro Filmes Pelo Clayton E pela Luana Que fizeram um trabalho Lindíssimo de produção A gente também contou Com um casal Que atuou Como um casal romântico No clipe Então foi super legal Essa experiência Eu tô muito feliz Assim com o resultado Que a gente tá atingindo E com as músicas Que eu tô escrevendo E animada Com as músicas que vêm Porque já tem músicas prontas Pra serem lançadas Ainda esse ano Então eu tô Nessa expectativa Pra ver o que as pessoas Vão achar Dessas novas canções É, e você falava Sobre os clipes, né E a gente percebe Que os cantores Tipo, você pode gravar Várias músicas Mas nem todas elas Tem clipe Enquanto você gravar Um clipe também É um marco aí, né É grandioso, né Porque envolve muita gente A produção de um clipe Você precisa pensar Em todo um rosto Assim como você faz Aqui no programa, né Você tem que esquematizar Toda a produção antes Como que vai ser a filmagem Qual vai ser a roupa Que você vai usar Qual a mensagem Que você quer transmitir Se vai ser no ambiente aberto Se vai ser num estúdio Qual a iluminação Vai envolver outras pessoas Atores Então assim É uma logística Muito grande E eu fiquei muito contente De poder fazer Esses videoclipes De todas as canções Do EP Esse ano Que era um objetivo meu Como artista Poder dar uma cara Além da música, né Trazer essa identidade visual Também pro meu trabalho E ficou muito bonito, assim Ficou um convite Para as pessoas Assistirem todos os clipes Depois lá no meu canal E qual que é o canal? Para o pessoal já ir pesquisando Clica, fácil São cinco letras V-I-C-K-A Oficial Não sigam cópias Isso aí E você falando, né Já sobre as próximas músicas A expectativa, né Então o que que assim A gente sabe que 2023 Foi um ano incrível Maravilhoso pra Vika Foi bom, foi legal E o que a gente pode esperar Pra 2024? Olha, a produção com Oswaldo Que eu acho que vai ser Um grande destaque Esse ano Eu ainda não sei O cronograma de divulgação De lançamentos Quando esse material Vai ficar pronto Mas acredito que ainda Nesse ano A gente já vai ter alguma coisa E acho que vai ser Um grande aprendizado Pra mim Uma grande evolução artística Pra mim Estar lá com ele Conhecer vários produtores Além do Oswaldo Ele trabalha com uma equipe Maravilhosa De pessoas extremamente profissionais Então acho que Vai ser um grande destaque Além do Eu já vou falar aqui Do relançamento Do meu primeiro trabalho Nas plataformas digitais Que foi gravado Aqui em Cascavel Com o Luciano Veronese O produtor Que é um grande amigo meu E eu vou relançar esse trabalho Com uma música inédita Ele vai vir agora em março Então eu estou muito animada Pra ver o que as pessoas Vão achar Esse relançamento E a gente regrava Algumas coisas Eu tomei a liberdade De mudar algumas melodias Mexer um pouco Nas letras Pra dar uma Uma mais moderna Assim Pras letras E pras canções Trazer mais pro meu universo De hoje Muitas novidades Muitas novidades Muitas novidades Já no gatilho Ali Só correr pra braço Depois Mas assim Vika Quando a gente pensa Na parte cultural Aqui de Cascavel A gente percebe Um avanço muito grande De uns anos pra cá Porque não tinha O cascavelense Não tinha essa cultura De acompanhar peças No teatro E shows E agora a gente percebe Que isso está muito maior E a gente percebe Os artistas aqui Também crescendo Exatamente Muitos artistas Vieram aqui Pra Cascavel Principalmente depois Da construção Do teatro novo Que ficou muito bonito A estrutura muito boa E eu sinto Que está crescendo Realmente Não só no cenário Da música Mas os grupos De teatro Também estão se movimentando Agora a secretaria Também está muito ativa Nos eventos Divulgando os eventos As feiras culturais E eu fico muito feliz De contribuir Também pra esse cenário É Mas a gente sabe A Vika é referência Ela representa Cascavel Representa o Paraná E com excelência Se destacando Em vários estados Em todo o Brasil Então agora A gente vai pra mais um Rápido intervalo Aqui no Vitrine E Vika Vamos sair com música Pra nosso pessoal de casa Vamos Eu vou tocar então A canção Como tinha que ser Essa canção Que faz parte Do meu EP Entrega E que tem Um clipe muito bonito Que está lá No meu canal do Youtube Que foi produzido Pela Cavaleiro Filmes E essa música fala de amor Teu olhar um espelho Reflexos Encontro em teu silêncio Meus versos Nas suas curvas Desenho Meus gestos Detalhes de nós Se amando em pensamento Além do espaço e do tempo Tua voz Um mistério Segredos Me confessa Certezas E medos Se revela Tão íntimo Um beijo Detalhes de nós No destino Do acaso Foi nosso encontro Marcado Como tinha que ser Pra gente acontecer Me sinto mais perto do céu Vivendo no paraíso Desejando prazer Estrelas param pra ver Nós do avesso Jogados ao lé Sonhando com o infinito Como tinha que ser Como tinha que ser Como tinha que ser Eu sou amor A moda antiga Escrevo cartas em papel Leio romance e poesia E conto estrelas no céu Faço jantar A luz de velas Às vezes choro Sem razão É Como paixão de uma novela Entrego todo o coração É Eu sei Eu sou romântica demais Eu sei Meu sentimento fala mais E pra mim tanto faz Eu sou amor A moda antiga É Eu sei Eu sou romântica demais Eu sei Meu sentimento fala mais E pra mim tanto faz Eu sou amor A moda antiga Eu sou do tipo que acredita Coisas de lua Mapa astral Amores à primeira vista Que tudo encaixa no final Sou de jogar Conversa fora Contar histórias Viajar Quem quiser acompanhar Todas as minhas canções Estão nas plataformas digitais de música Então você pode escolher a sua preferida Pra ouvir minhas canções Tem também o meu canal no YouTube Com vários videoclipes Um material de visual bem legal Vika Oficial V-I-C-K-A Oficial E tem também as redes sociais Tem o Facebook Tem o Instagram Tem o TikTok Tem o Quai Tem o Twitter Tem o X Tem enfim Muitas É só pesquisar a Vika Que vocês me encontram Quem quiser pode mandar mensagem lá Que eu gosto de interagir Com as pessoas que gostam do meu trabalho Isso aí Então você aí de casa Pode escolher a melhor plataforma Mais indicada aí Pra acompanhar a Vika E na dúvida Segue ela em todas as redes sociais Que nem não tem erro Acompanha tudo, né? Já fico com o vídeo pra você também Que no final de semana A Vika vai estar no Tarouba FM na tela Então você que acompanhou A entrevista dela aqui hoje Já fica ligadinho Que daqui a uns dias Tem mais participação da Vika Aqui na telinha da TV Tarouba E pra gente sair Vika, temos música? Temos música Eu vou cantar uma canção Que fala de saudade O nome dela é Parece Pressa Quando der, me liga Me diz quando você vem Saiba que aonde estiver Espero que esteja bem Parece pressa Eu sei Lembrei de tanta coisa E fiquei pensando Quando vem me ver Quando vem me ver Pra gente dar risada Do que nem tem graça Espero que esteja bem Espero que esteja bem